E lá estava eu, igreja, com um filho de um ano e seis meses, adolescente, sem saber o que fazer. Morando sozinha, pagava uma pessoa ou outra para cuidar do meu filho e eu trabalhava muito. Até que um dia eu sofri um acidente no meu trabalho, tive que ficar com a perna engessada alguns meses. E eu comecei a falar, e agora, como que eu vou arrumar o sustento para o meu filho? Como eu vou conseguir o sustento para o meu filho? Só que o diabo ele é sujo, viu igreja? Ele não pode ler o nosso pensamento, mas ele vê tudo em que você está falando ali. Aí ele já correu lá, já armou uma cilada, e eu vi um anúncio no jornal, e eu disse, olha, precisa de recepcionista sem experiência. Eu disse, jovem, não sabia nada do mundo. Fui atrás desse emprego. Chegou lá e disse, minha filha, olha, é o seguinte, eu vim da Roça. Não sei fazer nada, mal sei falar no telefone, e está falando aqui que não precisa de experiência, e eu preciso levar sustento para o meu filho, e eu não sei o que fazer. E aquela moça disse, não, boba, não precisa de nada disso. É só você começar a trabalhar hoje, e hoje mesmo você já leva dinheiro para casa. O negócio é de Deus. Esse negócio é de Deus. Deus poderoso. A hora que eu vi o que era para eu fazer, hum... Não tinha como sair dali de dentro mais. A moça falou, entrou aqui, tá pega, minha filha. Eu me senti, igreja, no próprio inferno. Lotada de demônios assim ao meu redor, falando, agora acabou para você. Agora acabou para a tua vida. Ali começou, se você acha que eu sofri até agora que eu te falei, espera mais um pouquinho. E aquele moço falou da minha vida. E eu havia falado naqueles dias, e falado, Deus não existe. Deus não me ama, Ele não me enxerga, porque senão Ele não teria deixado eu passar por tudo isso. E aquele pastor começou a falar, você falou desse jeito. Você falou para Deus que Ele não te amava. Você falou para Deus que Ele não existe. E Deus está te dando uma chance nessa noite. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. O Senhor está te chamando e Ele diz, vem como você está. De repente, igreja, eu joguei aquele caderninho para cima. E saí correndo no meio daquela igreja. E me lancei no altar do Senhor. Ali eu fiquei deitada, chorando, e chorando, e chorando. E pedindo para o Senhor, Deus, eu quero morrer aqui agora. Porque eu nunca encontrei lá fora uma paz igual eu encontrei aqui dentro. E cheguei lá naquela roda. E eles falaram, é, nós queremos que você vá embora. Eu falei, eu vou mesmo. Só que antes que eu vá embora, a gente precisa orar. É, então vamos orar. Olha a estratégia de Deus, igreja. E o Senhor Jesus falou assim no meu coração. Fala para eles, dá as mãos. E tudo que você falar, eles digam amém. Amém significa assim seja. Tudo que você falar, eles falam amém. Eu falei, ô Deus lindo. E aí formou aquela roda, tudo de bêbado, caindo assim. E eu cheguei e falei, ah, Jesus. E eu falei, olha, eu oro vocês, repete, amém, amém. Senhor Jesus, soberano Pai. Derrama a tua glória neste lugar. Vai queimando, Senhor, todo o inferno. Vai queimando toda a cegueira espiritual. Deus vai derrubando por terra toda a surdez espiritual. Vai derrubando, Senhor. Deus, eu profetizo que esse aqui vai ser teu missionário. Ele amém. Deus, eu profetizo que essa vai ser a velhinha mais linda do circo de oração. Amém. Deus, eu profetizo. Deus, eu profetizo. Eu profetizo. Eu profetizo. Aleluia. Será que tem um obreiro que pode abraçar esse moço? Oh, aleluia, Jesus. Vai derramando da tua graça a tua unção sobre essas vidas. Oh, irmão. Fale pra ela o plano de salvação. Peça pra que ela aceite o Senhor Jesus. Pra que o Senhor reescrever o nome deles no livro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí